E aconteceu novamente. Um homem foi detido ontem aqui em Colatina. Ele matou a ex-mulher com golpes de faca e também esfaqueou a irmã dela. Após o crime, esse homem foi agredido por pessoas que estavam perto lá do local onde houve essa situação e o mantiveram detido até a chegada da Polícia Militar. A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h30 da noite de ontem para atender ocorrência no bairro Martinelli, em Colatina, onde um homem estava sendo espancado por populares. Chegando ao local, foi constatado que Romério da Silva Salles, de 39 anos, havia esfaqueado sua ex-companheira, que veio a óbito após receber socorro, identificada como Zenilda Cruz de Souza, de 52 anos. Ao ser detido pela PM, o agressor Romério apresentava várias escoriações pelo corpo. Além de Zenilda, ele esfaqueou também a irmã dela, Iracilda Cruz de Souza, que foi socorrida e encaminhada ao hospital. Foi feita a denúncia, através do 190, ao COPOM, de que havia situação de violência doméstica familiar, uma tentativa, duas tentativas de homicídio, a princípio, e o COPOM determinou a viatura para verificar a situação. Ao chegar ao local, constatou-se que o acusado estava detido por populares e que haviam duas vítimas de facadas, a esposa dele e, aparentemente, a irmã da esposa dele, sendo que as duas foram socorridas com vida para o hospital. Porém, infelizmente, a esposa dele veio a óbito devido à gravidade dos ferimentos. Dentro da residência, quando estava ocorrendo a discussão, ela chegou na tentativa de fugir do agressor, pulou de uma janela de mais de 4 metros. Isso aí aumentou a gravidade dos ferimentos e, infelizmente, ela veio a óbito. Quando a PM chegou ao local, o agressor já havia sido detido por populares. Ele chegou a ser linchado depois desse crime, lá no bairro Martinelli? Perfeitamente. Os populares, alguns não foi possível identificar quem, já haviam detido ele e haviam agredido ele. A Polícia Militar imediatamente fez a detenção do acusado e protegeu sua integridade física para levá-lo a delegacias, as medidas administrativas ilegais serem tomadas. A PM tomou conhecimento, tenente, do que tenha motivado esse crime? O que aconteceu antes dessa ação? Perfeitamente. É uma investigação preliminar, puxamos o nome dele no sistema e, infelizmente, não constava nenhuma passagem. Então, é um crime complexo. Não é possível afirmar de imediato qual foi a causa. Mas sabemos que houve uma discussão muito árdua lá no local. A esposa dele, na verdade, só foi até a casa. Ele já estava em processo de separação para buscar alguns pertences. O que ocorreu dentro da residência, somente quem testemunhou o fato vai poder dizer. Mas é uma situação muito grave, complexa, difícil a atuação da Polícia Militar, mas a Polícia Militar atua, tanto preventivamente quanto repressivamente. Após as agressões, Romério foi vítima de espancamento de pessoas próximas ao local do crime e que o detiveram até a chegada da PM. Mas o tenente Gabrini alerta para essa prática, também considerada crime. O popular, que verificar uma situação de crime ou até a suspeição de um crime, ele deve ligar imediatamente para o 190 para fazer a denúncia desse crime, para a Polícia Militar poder atuar. Caso seja feita a detenção desse cidadão acusado, em momento algum agrida esse acusado, porque senão você também está cometendo um crime. Então, faça a detenção se for feita e espere a Guarda e a Polícia Militar realizar os procedimentos adequados. Infelizmente, mais um caso que aumenta a estatística de agressões, homicídio e tentativa de homicídio contra mulheres aqui no Estado. E por causa das agressões sofridas por populares, Romério está internado sob escolta da Polícia Militar no Hospital Estadual Silvia Vidos. E por causa das agressões sofridas,